Ultimamente nesta rubrica tenho-te trazido alguns portáteis e devo-te dizer que, depois de ter visto tantos e de diversos tipos e feitiços, este me surpreendeu e mesmo. Hoje vamos analisar aqui o Lenovo Yoga, um portátil que não só é muito preparado para a mobilidade, quando tu vês, muito fininho, muito pequeno, vai-te permitir levar, literalmente, para qualquer lado e trabalhares em qualquer lado, mas ele tem uma super vantagem, é que aqui dentro estão componentes de topo, inclusive tem uma placa gráfica que vai dar para tu poder jogar. E como tu já sabes, os portáteis de gaming são muito agrossos e aqui, super fininho. Estás preparado para o conhecer? Está no ar o Power On. E esta é uma rubrica que te é oferecida pela Fnac, portanto, tanto aqui o próprio produto do vídeo, como toda a linha do Yoga, ela está disponível em Fnac.pt ou numa loja Fnac perto de ti, mas para além disso, está quase a chegar o Natal e tu vais encontrar excelentes preços de Natal, caso tu queiras oferecê-lo a alguém e tornar o seu Natal mais feliz. Portanto, não deixes de conferir todos os links que estão na descrição, porque alguns destes produtos vão estar com excelentes preços. E agora, começando então a falar aqui do produto do nosso vídeo, como tu percebeste, nós temos então aqui Lenovo Yoga e o modelo que eu tenho aqui para análise é então o Slim 7 Pro X. Isto é uma das coisas que tu tens de ter em conta, porque a linha do Yoga é bastante diversa, ela tem vários modelos que tu poderás comprar. Dizer também que o modelo específico deste que eu aqui tenho é o 14IAH7. Porquê é que eu te estou a explicar isto e porquê é que eu estou a reforçar muito aqui a questão dos modelos? É porque a linha Yoga, ela vai ter então aqui um espectro muito grande de capacidades que tu podes trocar, não só de processadores, não só de memórias e por aí fora. Este aqui, como tu entendeste, ele é então o topo de gama. Ele tem um processador Intel de 12ª geração, neste caso ele é um i7, o modelo 12700H. Ele conta com 32 GB de RAM e 1 TB de memória. Ou seja, como tu vês, specs de topo. Tu lá está, se escolheres outro modelo, poderás escolher aqui com specs um bocado mais baixas e neste caso um preço mais acessível. Outra coisa que também caracteriza imenso este, e que eu acho que é um super ponto forte que ele tem, é ele ter uma placa gráfica própria. Ele tem uma GeForce, uma RTX 3050, que tu poderás encontrar idêntico em portáteis de gaming. E tu, normalmente, não sei se já viste os portáteis de gaming, mas eles são caracterizados por serem muito grossos, muito grandes. E aqui, como tu vês, este portátil é super fino e muito, muito pequeno. Ele pesa apenas 1,5 kg, mais ou menos, aproximado, e tem um tamanho muito, muito bom. Portanto, logo aqui tu vais ter um excelente portátil de mobilidade e que tem specs, como tu viste, de topo. Aproveitar que estou aqui então a falar na gráfica, porque é que é importante tu teres então uma placa gráfica própria, do que teres, por exemplo, aquela Intel Iris Xe que vem na maior parte dos portáteis. Porque ela vai-te permitir que tu passares para o next step, então, em tudo o que é grafismo, tudo o que é jogo, tudo o que é edição e tratamento de imagem ou de vídeo. Porquê? Porque tu aqui vais ter uma gráfica a fazer tudo o que é trabalho gráfico e não tens que utilizar o processador ou aquela gráfica que vem on-board para fazer isso, que é uma gráfica que é muito mais fraca. Aqui tu vais então poder, a nível do jogo, jogar praticamente todos os títulos que estão disponíveis no mercado. Claro que se estivermos a falar de um jogo que tem uma definição gráfica incrível, tu vais ter que baixar um bocadinho a definição para poder jogar o jogo. Mas isso é o normal e é o que acontece na maior parte dos computadores. Mas tu vais aqui conseguir correr literalmente todos os jogos. A nível de processamento gráfico, tratamento de imagem e por aí fora, ele vai ser muito melhor que a maioria dos portáteis. Porque tu teres uma placa gráfica dedicada, vai-te poder fazer com que tudo o que é processamento, do Photoshop, do Premiere, tudo o que é tratamento gráfico, consiga ser a placa gráfica a ajudar nisso. Ele vai ser sempre muito mais rápido e vai aguentar uma carga de imagem e de tratamento de imagem muito superior do que, por exemplo, os outros portáteis. Também topo de gama, mas que não tenham esta placa gráfica dedicada, iriam aguentar. Também para quem trabalha tudo o que é imagem e tudo o que é vídeo, vai ajudar o excelente ecrã que ele tem. Ele conta com um ecrã de 14 polegadas e meio, com uma moldura muito, muito fina, uma resolução de 3072x1920, ou seja, estamos a falar de um ecrã que é 3K, ele vai-te fazer 100% do espaço de cor sRGB e para nada disso ele consegue-te fazer 400 nits. Tem também tratamento anti-reflexo, mas atenção a uma coisa, estamos a falar de um ecrã 3K de excelente qualidade e uma das coisas que um ecrã de alta qualidade tem é que ele é muito brilhante e é normal ter muitos reflexos. E mesmo com este tratamento de anti-reflexo, aqui tu ainda vais ver alguns. Portanto, ter sempre em conta que quando eu digo que ele tem tratamento anti-reflexo, ele reduz um bocadinho face ao normal, mas eu devo dizer que nele eu ainda vi alguns reflexos. Ainda aqui na parte do ecrã, ele tem uma coisa que é muito boa para o gaming, que é uma taxa de atualização de 120 Hz e isso juntamente com a placa gráfica vão torná-lo num dos melhores portátil para gaming, que neste caso sejam portáteis de mobilidade. Porque como tu percebeste, ele é bastante pequeno, bastante portátil e vai dar para tu o levares para qualquer lado, ou ao contrário, lá está, como eu te disse, dos portáteis específicos de gaming. Mas isto também não é só coisas boas e nós aqui também temos algumas coisas que não há neste modelo, mas há noutros do Yoga, que é, uma delas é o ecrã tátil. Este ecrã, como tu percebeste, é de alta qualidade, é excelente, também uma das coisas, não sei se tu viste agora, vou voltar a fazer para tu veres, é a velocidade com que este computador liga. Eu dou aqui o coisa, ele está pronto a utilizar. Mas como eu te estava a dizer, uma das coisas que este modelo não tem é o ecrã tátil e também não faz o fold dos 360 graus. No máximo, tu vais conseguir pôr o teu portátil assim nos 180. Se eu o colocar aqui na mesa, tu vês que ele fica praticamente reto, mas não vais conseguir então dobrar, ele vir até cá atrás e ficar como se fosse um tablet e também não tem o ecrã tátil. Porque lá está, como eu te expliquei, diferentes modelos aqui do Yoga vão ter então diferentes funcionalidades. Já este aqui, como tu percebeste, ele é muito mais virado para ter as specs top de gama e para não te falhar independentemente aqui do que tu estás a fazer. Portanto, tu aqui vais poder correr tudo o que é ferramentas do Office, tudo o que é ferramentas de conversação. Também vai ajudar muito tudo o que é estas ferramentas de conversação, ele ter Wi-Fi 6E e se tu tiveres um Wi-Fi que seja compatível com o 6E, tu vais garantir que a tua neta é completamente estável. Não vai ter falhas, não vai ter reduções de velocidade. Também tem Bluetooth 5.1 que vai permitir que tu ligues todos os teus periféricos diretamente a ele, quer seja ratos, quer seja suportes de design, por aí fora, ou até mesmo o comando da tua consola, porque aqui tu vais poder então ligar os comandos e poder jogar nele, como tu percebeste, é bastante bom para isso. E ainda aqui para a questão da videochamada. Ele vai ter uma câmera Full HD, esta que nos está a gravar agora, que tem também dois microfones para recolher então o som. Não sei, diz-me lá em baixo na caixa de comentários, o que é que tu achas? Boa imagem ou não? Eu acho que a imagem está bastante bem. Não te vou dizer que é a melhor câmera que eu já vi num portátil, porque não é, mas acho que em termos de imagem está bastante bem. Esta imagem também tem a vantagem de tu com o próprio software da Lenovo, deixa-me apanhar aqui o nome do software, o Lenovo Ventages, tu vais poder então editar praticamente tudo aqui no teu portátil e trocar tudo ao nível da própria câmera, onde tu podes trocar, por exemplo, se eu vier aqui à parte da câmera, eu consigo trocar diretamente a luminosidade, o contraste, permitir que a exposição seja automática ou não. Mas para além disso, tu vais poder trocar muitas coisas. Tu vais poder trocar ao nível do próprio ecrã, poder, por exemplo, mudar a cor do ecrã para, em vez de tu estás com o ecrã de alta resolução, tu, por exemplo, quando chega à noite, ficas com aquele tom mais amarelado para os teus olhos depois poderem ir descansar. Também poderás utilizar, ao nível do áudio, tu poderes selecionar qual é aquele tipo de áudio que tu queres e fazê-lo aqui de uma forma muito rápida. Ou seja, vens aqui e quando estás a jogar, selecionas o modo jogo. Estás a ver um filme, trocas para o modo filme, trocas para o modo dinâmico e por aí fora. Também te dizer que ele tem duas colunas da Arman de 2W cada uma, aqui na lateral, ao lado do teclado e elas são compatíveis com dolo e átomos, o que vai dar um som muito, muito bom. E como eu te estava a dizer, então, tu podes selecionar aqui o modo de áudio que tu queres de acordo com aquilo que tu estás a fazer. Também poderás aqui na zona do microfone silenciar o microfone. Também tens no teclado uma tecla específica para isto, se o quiseres fazer. E depois também poderás selecionar aqui o volume do teu microfone. Na parte da alimentação, se selecionares aqui este tópico, tu poderás ver a condição da tua bateria, a temperatura da tua bateria. Também poderás definir o modo de energia que tu queres, se queres que ele tenha desempenho extremo, se queres que ele esteja em modo de poupança de energia. Depois tens também o teu assistente inteligente. Tens aqui a detecção automática, ou seja, utilizares o Windows Hello para fazer login a partir então da tua cara. Também tens aqui o bloqueio Zertouch, que o que vai fazer é quando o computador detecta que a tua presença não está, ele basicamente vai-te bloquear não só poupando energia, como também garantindo que ninguém pode aceder a ele. Também lá está, tens aqui a reprodução de vídeos Zertouch, que é o mesmo, que é quando ele detecta que tu não estás a olhar, ele poder-te então parar o vídeo. Como tu pudeste ver, muitas hipóteses, para além disso também tens aqui as hipóteses de segurança, software de antivírus e por aí fora, e acho que a Lenovo com este software fez um excelente trabalho e acho que as outras marcas também deveriam ter este tipo de softwares nos seus computadores. Ainda aqui em relação à câmera, ele tem uma coisa que eu gostei mesmo muito, que é aqui uma patilha que ao tu puxares, ela o que vai fazer é desligada a câmera do USB. O teu computador deixa de reconhecer a existência da câmera. E isto é muito melhor do que tu teres, por exemplo, aqueles portáteis em que tens um botão em que tu clicas e ele o que faz é só desligar a câmera. Mas ela continua lá e a qualquer momento tu podes ligar. Aqui, se este botão estiver puxado para o lado, o teu computador é como se nem tivesse a própria câmera ligada. E isso foi uma das coisas que eu te ia dizer. Gostei muito e acho que em termos de segurança é muito melhor lá estar do que a outra hipótese. Ainda assim, não é o mesmo tu teres, por exemplo, quando tu tens alguns portáteis que aqui na zona da câmera tu tens uma patilha que puxas e deslizas como se fosse uma pala para tapar a própria câmera. Esses eu considero que são melhores porque esses tu garantes mesmo que a câmera mesmo que esteja ligada não vai ver nada. Ainda assim pode é ouvir. Atenção a isso. E já que te estou a falar então aqui deste botão vamos falar então de tudo o que é botões e tudo o que é entradas. Começando pelo lado esquerdo vais ter um HDMI completo que poderás ligar por exemplo a uma televisão ou um monitor. Vais ter duas entradas USB-C 3.2 Gen 2 uma delas para poderes carregar aqui o teu portátil ela tem uma luzinha indicadora que vai permitir tu perceber se o cabo está a funcionar ou não e ambas têm Power Delivery ou seja se tu ligares aqui por exemplo um cabo com o teu smartphone ele vai ser então carregado aqui por estas portas. Já do lado direito para além daquele botão da câmera nós temos o jack de 3.5mm para poderes ligar os teus fones ao microfone uma entrada USB-A 3.2 Gen 1 USB normal digamos assim ele vai permitir também tu carregares qualquer dispositivo que ligues aqui e vais ter também um botão para tu o ligares ou desligar o botão esse também tem uma luzinha indicadora do seu estado. Passando aqui para a zona do teclado tu poderás ver que como eu te disse temos então aqui duas colunas da Arman uma de cada lado o teclado é um teclado não é total não é completo não tens o NAMPAD aqui do lado direito mas também acho que para estes portáteis não perdes nada eu diria que vir muito mais este layout vai fazer com que as teclas possam ser um bocadinho maiores as teclas são estilo chiclete e como tu vês elas não são totalmente quadradas a parte de cima é quadrada mas a parte de baixo é arredondada devo dizer que em termos de escrita não é nem melhor nem pior é completamente igual aos outros teclados de chiclete este layout não afeta em nada a escrita em termos das teclas este é o som delas uma das coisas que eu gostei de ver neste teclado e que na maior parte dos outros isto não é normal é que tu aqui tens um botão de atalho direto para o print screen e devo-te dizer que isto dá um jeitaço incrível e ainda aqui no corpo dele nós temos o trackpad não há muito a dizer sobre ele bastante bom o tamanho dele também é bastante simpático bastante grande portanto é um ótimo trackpad portanto temos aqui um excelente portátil e eu acho que a palavra-chave para ele não é uma são duas portabilidade e mobilidade ter estas specs todas metidas dentro deste corpinho pequeno e fininho eu acho que é incrível e é um trabalho excelente da Lenovo e eu acho que o yoga do nome já não é pela questão dele dobrar mas sim pelo trabalho que os engenheiros tiveram que fazer a colocar aqui tudo dentro portanto se tu me perguntas se eu o recomendo é claro que eu o recomendo acho que é um excelente portátil poderei não recomendar para quem? para quem me diga por exemplo que quer um portátil mais barato para quem me diga que não quer pagar um topo de gama mas isso eu também te disse no início do vídeo que o yoga não é só este modelo topo de gama que eu aqui te mostrei este é o melhor que tu vais poder ter mas se queres uma versão mais barata mais em conta também vais ter disponível na linha yoga é uma questão de tu procurares para isso eu vou te deixar os links todos lá em baixo para tu poderes consultar os diferentes portáteis mas para além disso tu já sabes que em Fnac.pt ou numa loja Fnac.pt tu vais poder encontrar a linha do yoga e se este vídeo te ajudou a tu tomar a tua decisão deixa o teu like subscreve para mais conteúdo destes e nós vemos num próximo vídeo